Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyphers e hoje nós temos mais batalhas na Arena Infinita E dessa vez nós temos os Bays da Cura Infinita De um lado nós temos o Heaven Pegasus com sua trava que recupera a eclosão E dessa vez ele não vai ter o problema da ponta low de perder giro, pois ele sempre vai estar girando E do outro lado nós temos o Free aqui, Geist Fafnir, girando pra esquerda podendo roubar a rotação à vontade, pessoal Uma coisa que eu gostaria de adereçar, de falar pra vocês, por que eu não vou utilizar aqui no nosso Bays da Cura Infinita O Regalia Gênesis e o Prime Apocalipse Simplesmente, devido a essa parte mais grossa que a gente tem aqui Quando ele passa por esse meio da trava infinita, ele fica preso e começa a amassar o mecanismo da trava infinita Então eu não vou danificar o meu Regalia Gênesis nem o meu Prime Apocalipse Ainda mais que os dois giram pra direita, não tem um que gira pra esquerda igual o Geist Então pra não ter os Bays inteiros, eu não vou colocar o Regalia e o Prime aqui A gente vai girar os nossos Bays da Cura Infinita Você deixa o seu like escrito e tudo mais e let it rip Vamos lá, está na hora de ativar os motores Atenção Vamos lá E pronto É isso aí, agora tem Cura Infinita aqui Vai recuperar a trava de eclosão quantas vezes quiser, Reven, pega-os E do outro lado, Geist Fafnir, Fafnir do Free Pegando todo o giro que ele quiser Vamos nós E 3, 2, 1 Lady Rip Nada me impede, porém, oh meu Deus O Prime já reclodiu aqui o Reven De utilizar o Prime De enfrentar esse Bays Minha nossa Olha só Já voltou pro lançador aqui, beleza Muito bem, Reven Próximo oponente Eu vou mandar aqui Imperial Dragon Imperial Dragon Imperial Dragon Todo mundo está reclodindo ali Pegando hoje, reclodiu até o Geist Minha nossa Minha nossa Muita bagunça aqui, minha gente Os Bays hoje, minha nossa E o Geist levou melhor E tudo bem, gente Ó, fica lá Voltou pro meio Próximo B, gente Próximo B Manda agora o nosso combo temático aqui Ops Pornos BR Pornos BR O que que isso está acontecendo Próximo B Próximo B Nós vamos mandando aqui, ó Senhor Valtia oi Valtia oi agora Em frente da cura infinita Vai clodir o Reven Pegasus também Vamos lá Valti nobro Agora tem dois Valkyries Ô, minha nossa Reven vai voltando pro meio Morreu Morreu E agora Como é que fica Com pro Geist infinito O Geist infinito Vamos lá Xe Valkyrie, Xe Valkyrie Tá de fora Geist Opa, esse não Mandar o Reven Tem que mandar a brava Agora nós vamos mandando Ele aqui Atenção Taki Taki, Longis Minha nossa Quem mais? Opa Reven aqui foi eclodido também Ó Nossa Taki tá de fora Vai voltar pra base sozinho Como que vai ser? Voltou sozinho E o Reven tá de novo aqui disponível Pra se curar sozinho Quem chega mais? Quem chega mais? Vamos lá 3, 2, 1 Lightning Ripping Odin Lá vai Odin Odin tá lá lutando Enquanto Odin tá lá E já eclodiu Reven Pégonos, gente Tá todo mundo eclodindo Reven Pégonos hoje Que absurdo Vamos lá Atenção, atenção Regalha Gênesis Regalha Gênesis Reven eclodiu Outra vez Oh meu Deus Minha nossa Minha nossa Minha nossa Hoje a luta tá aqui Tá meus amigos Tá todo mundo eclodindo Reven Reven não tá conseguindo Se curar Eu diria mais Vamos agora Vamos aqui Uou Story Pegasus Pegasus contra Pegasus A batalha segue Batalha segue Vamos lá Reven não eclodiu Até agora Reven não eclodiu Vamos dar a visão dele É que o Ali Drago Ali Drago Ali Drago Agora ele eclodiu Reven Oh minha nossa Só sobrou agora o Geist E o Geist derrotou os dois Volta já Caramba gente Sarina Traz uns resultados Impressionantes Trazendo aqui Agora o Diabolos Aqui Vem aqui pro lançador Amigão Muito bem 3, 2, 1 Let it rip Inclusive gente Eu sei que o Master Diabolos Já saiu Mas ele precisa ainda Chegar no Brasil Não se preocupe Que eu ainda vou fazer Um unboxing dele Aqui no canal Um dia Aí É com os Correios E eu espero Que eles não demorem Na entrega Igual Imperial Dragon E o Union Aqueles Vamos lá Proximo day Atenção Que eles usam Let it rip Let it dragon Let it dragon Vai lançando A bravíssima Aqui Vamos dar Union Union Aquiles Eu já mando Oh Ele eclodiu o Dragon Ele que a arena Só pra si E agora Ele vai se alimentando Ali ó Tá lá o O Free se alimentando Do Union Aquiles Vamos lá Jogou pra longe agora Agora os dois bays vão atormentando Union Aquiles foi derrotado Pelos dois bays Voltado pro lugar Hades Hades Vai contornando O B-Station Quem dá mais Quem dá mais Vamos agora Enquanto o Hades tá lá Andando sozinho Lord Spreegan Lord Spreegan Eclodiu já um bays Já eclodiu um Nossa Minha nossa E o Hades tá lá Eu vou mandar o Lord Spreegan De novo Ele merece um lançamento Mais digno Lord Spreegan Lord Spreegan Lord Spreegan Que Deus Vai me reen Agora sim Vamos lá E lá vai ele Tirou o gays Do lugar Lord eclodiu o Heaven Lord eclodiu o Heaven Tô todo mundo eclodindo Na Impédias hoje Minha nossa Gays Derrotado Minha nossa Lord Spreegan Venceu o desafio Botei Botei Próximo bays Próximo bays A gente Agora mandando Um bays clássico O Juzzer Juzzer no modo de defesa Enfrentando os bays Das curas Infinitas Estão lá Estão lá Vamos agora Oh Juzzer foi eclodida Ai Ai Mandei Mandei Vamos lá Próximo aqui 3, 2, 1 Let me read Grad Bahamante Girando pra esquerda Lá vai ele Pegando um pouco De cada um Vamos lá Não teve chance Mandando agora Vai Longe Longe Vai Longe Longe Vai Longe Longe Infezando dois bays Vai Longe Infezando dois bays Foi derrotado E não Eclodiu Heavy Pegasus Os bays voltam Pro seu lugar Let him win Wizard Como é que o Wizard Vai fazer agora Será que ele faz Minha mente Oh Eu eclodiu Heavy Pegasus Estou todo Eclodindo Heavy Pegasus Hoje Mas perdeu pro fim Oh Como você fica Heavy Pegasus Estou sendo eclodindo Tão facilmente Se você tem A sua teoria Meu caro Coloque aí Estamos agora Mandando Cosmo Dragon E seu Revolve Cura Infinita Enfeitando a Cura Infinita Vamos lá Oh Ele cozou um John Lenta Gente Com a base de energia Saiu tudo voando Pra fora Agora o Cosmo Tá pegando um pouco de giro Passa lá e pega um pouco de giro Passa e pega um pouco de giro Derrotado O próximo que eu vou mandar Aliás Vou tirar o Heavy Daqui Porque eu quero mirar Em um lugar Muito específico Que é O nosso Orb Edges 3, 2, 1 Let it rip Oh Ele grudou lá no giro Ele grudou lá no giro Vamos ver Ele volta pro meio Minha nossa Não Eu preciso voltar Com o Heavy Pegasus Ali Oh Minha nossa Minha nossa Uou Peraí Minha Minha já Muito bem Ei Minha nossa Minha nossa Orb Edges No meio Oh E agora Ele vai se aproximando Ali do pratinho Debaixo Minha nossa Gente Minha nossa Vai se aproximando Ele vai ficar no meio dos dois Ai Oh Meu Deus E ele é Clodinho O Heavy Pegasus Também Vamos lá Botei aqui Tá no grau Vamos lá Requeiro negro Requeim negro Requeim negro E o rei de Eclosão Aqui Oh Show da Esprigas Dois Esprigas Pra fazer o serviço Agora Agora eu quero ver E os Esprigas vão Agora cada Esprigas Tá atacando bem diferente O Show do rei Bateu os dois Eclodinho Um Minha nossa Uou Oh Oh Meu Deus Que bagunça Minha gente A gente viu aqui O Geist Seguiu Ineclodido Mas o Heavy Pegasus Apanhou de um monte De gente hoje Encerramos esta sessão E é isso aí pessoal O Heavy Pegasus Foi eclodido Por um monte de gente Mesmo tendo a cura infinita Por outro lugar Este aqui Ficou Inteirão Roubou o giro De Deus e o mundo Aqui da nossa coleção Pessoal Que outras batalhas infinitas Vocês querem aqui Falem a sua dupla O da esquerda E o da direita Você não pode Regalho e o Prime Porque eles ficam Com o mecanismo Manificado Você botar lá dentro Ficou horrível De tirar ponto de lá A gente destrói tudo Falem aqui sua dupla O que vocês querem no Bestejo Vocês deixem seu like Se inscreve e tudo mais Até a próxima Falou Tchau Tchau